Ha ha, aqui conta com a friki, excuse me caro vinte, essa música aqui, vai para os putos batalhador que lava a motrizada, caro valorizar vocês que se acha bons Valorizar, o puto me lava caro, valorizar, o puto que lava a mota Valorizar, o puto me lava caro, valorizar, o puto que lava a mota Valorizar, o puto que lava a mota, valorizar, o puto que lava caro Alô, alô mano, você se traz de carro, nessa praça aqui Valorizar esses puto, para ter dinheiro, através desse trabalho dele Você nunca ouviu, a guerra, o mal, lava a outra Se você não vai valorizar, o trabalho de cada um Valorizar, o puto que lava caro Valorizar, o puto que lava a mota Valorizar, o puto que lava caro Valorizar, o puto que lava a mota Ha ha, o puto que lava a mota Wea numpatano na wana kekaru, a uva Alama puto ala kulava riki sana Ate mihe karo ilangu kumihasingu Ate mihe karo ilangu kumihasingu Ate mihe karo ilangu kumihase Não é só aqui em moçambique também Vocês que se acha tem carro Motrizada, quando manda numa braça de cada um Vamos valorizar esses puto Tem que pagar bem esses puto, não é desprezar também Oh, oh Oh, oh Oh, oh